Hoje eu quero falar Para alguém Que é um dia oportuno Para você Tomar decisão Não Não fique parado Imaginando O que não convém Porque o amanhã Cristo pode voltar Essa é uma composição do seu Elcio de Cotia Ele que veio falecer Cristo hoje te chama Pois Ele te ama E por isso também quer Te salvar Jesus é o caminho A verdade E a vida E ninguém Se salvar Se não for Se não for Cristo hoje Ele te chama Pois Ele te ama Ele te ama E por isso também quer Te salvar Ele te ama Se você tiver interesse em regravar essa música Fica à vontade E se você curtiu conteúdos como esse Não esqueça de fazer sua inscrição no canal E ativar o sininho para receber as notificações E nos próximos vídeos Falou Tchau 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 Tchau